Isso não é mais um espanto, o Vasco sempre perde pro Mengão, vitória fantástica do Mengão, um show de futebol, imita essa Mr. M, estamos de olho vascaínos desesperados. E aí, torcida flamenguista doente, tudo beleza? Ganhar do Vasco é sempre bom, né? Seguinte, se você quiser fazer uma zoação daquelas com a voz aí do Cid Moreira e da caricata dele, com seus amigos vascaínos doentes, é só entrar em contato com a gente, beleza? Facebook Roberto Barreto Locutor e com certeza vai ser fantástico, vai ser um espanto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho